Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação Porque serão pessoas fundamentais Porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo A gente está vendo que os espaços para debates sobre o tema estão sendo ampliados Então é interessante essa questão e a correria faz parte Então atue, tenha coragem, transforme a realidade, é o momento Um abraço para vocês Tendo uma grande saudade também dessa idade, desse tempo Espero que tenha sido legal, que tenha dado para contribuir um pouco na discussão E cumprimentar vocês, eu acho tão bacana que estudantes de jornalismo Estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes Quando alguém me olhar Respeite as minhas Memorias Estão a vocês, boa sorte no tudo, nos estudos Sorte não, força e coragem e independência sempre Quando eu estou diante de jovens que fazem essas perguntas E que estão mostrando nas perguntas esses compromissos com direitos humanos Que é a falta desse, dessa série de programas Eu fico com mais esperança Muito obrigado pelo convite É uma satisfação falar com vocês É muito importante nós estimularmos o futuro jornalismo Cada vez mais consciente, cada vez mais bem formado Música 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 Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio Uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente Do curso de Jornalismo da Famex Da PUC do Rio Grande do Sul O Sem Estúdio é um programa semanal De entrevista coletiva Feito por estudantes de jornalismo E nessa temporada estamos recebendo Personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos Sou Felipe Conte E estão comigo para essa entrevista Os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre Bruna Portela Fabrini Bartz Iago de Campos João Gabriel Correia Lucas Canever Rafael Zanotti E William Samartin No apoio para as redes sociais Estão Matheus Trevisan Tainá Costa E Vitória Matos E a nossa convidada de hoje é Ana de Lemos Diretora Executiva do Médicos Sem Fronteiras Brasil Oi, boa noite Um prazer estar aqui com vocês no Sem Estúdio A gente vai soltar agora o vídeo da Ana E já Eu sou o Médicos Sem Fronteiras desde 2000 Já tendo desempenhado função de coordenadora de campanhas Coordenadora de projetos E diretora em países como Hungria, Libéria, Moçambique, Nigéria, Palestina, Quênia, Sudão, Suíça, Tanzânia e Zimbábue Em 2017, Ana iniciou sua atuação no Médicos Sem Fronteiras Brasil como diretora de comunicação Ela é formada em publicidade e relações públicas Fez mestrado em gestão ambiental E tem pós-graduação em estudos da paz e resolução de conflitos Além de relações internacionais e geopolítica Já trabalhou também na Organização Mundial da Saúde Além de outras entidades Atuando em Suíça, Iraque, Jordânia e Moçambique Sempre envolvida com entidades que oferecem ajuda humanitária a populações vulneráveis Bem como serviços de marketing e comunicação Bom, então, boa noite, Ana Muito bom ter você aqui com a gente Como o Felipe falou Um prazer te receber aqui hoje Boa noite, Lucas E vamos começar agora A gente está passando por um momento muito complicado agora Não só no Brasil, mas no mundo todo A gente está enfrentando uma pandemia Que já causou inúmeras mortes E como é que está sendo a atuação do Médicos Sem Fronteiras no Brasil com essa pandemia? Tem sido um grande desafio Porque, de alguma forma, todos sentimos que vamos sempre correndo detrás do vírus Sempre um dia tarde, às vezes é demasiado tarde Nós começámos observando a Europa logo em março A planejar as operações, a intervenção aqui no Brasil No 1º de Abril abriu o projeto em São Paulo Posteriormente no Rio de Janeiro E o projeto que já temos e temos continuamente com os refugiados e imigrantes venezuelanos Em Roraima adaptou-se para ajudar na resposta ao Covid E depois abrimos em Manaus Quando foi o grande pico epidémico Estamos agora mesmo no Rio Grande do Sul e em São Paulo E mandámos o que chamamos de missão exploratória a Manaus Como vocês veem por toda esta história Realmente é um exercício de tentar chegar antes O mais cedo possível E focalizar, como a gente faz em todo o mundo Nas pessoas mais vulneráveis Daqueles que a gente pode Precisam mais da nossa ajuda E que muitas vezes são excluídos das sociedades Nós focamos muito na população de rua Na população dependente de drogas Na população privada de liberdade Estamos a trabalhar também com a população indígena E claro, nesta pandemia Os idosos e as pessoas com com morbidades Com enfermedades em espanhol, peço desculpa São também um alto grupo de risco Super resumido Bom, então vou pedir para tu entrar um pouco mais nas ações O Lucas pediu no geral E tu citou que vocês focam nas populações vulneráveis E os números provam que indígenas E aqui no Brasil sofreram muito E outras populações vulneráveis Queria saber mais detalhadamente Como tem sido essas ações de vocês Com essas populações vulneráveis Pois o que nós tentamos fazer É muitas vezes estas populações Quer seja pela composição do país Que é um país continental Pelas grandes distâncias que têm de percorrer Ou porque realmente são populações Expluídas do sistema de saúde Chegar a elas o mais perto possível Para poder estar aí quando necessitam As populações vulneráveis não só aqui Mas em todo o mundo Mesmo em países como pode ser os Estados Unidos Está pensando que talvez não seja o melhor exemplo Mas ou a Alemanha São sempre as mais afetadas por qualquer problema de saúde Então por isso essa necessidade está mais próxima delas No caso da população indígena Trabalhamos em Roraima e em Manaus Com as populações meio-urbanas Depois vocês sabem que precisamos sempre De uma autorização do SESAI Para entrar nas aldeias Em Mato Grosso conseguimos Também por uma grande campanha Que fizeram os caciques Os líderes indígenas aí E a Secretaria de Estado de Saúde Então conseguimos chegar mais perto dessas pessoas Em Aquiduana e Amambai Que ainda estamos a trabalhar em Amambai Em Aquiduana agora já parámos a intervenção E o que fazemos vai desde Detecção de casos precoces De ver quando as pessoas têm sintomas Poder testá-las e poder isolá-las imediatamente A prevenção de saúde A explicar o que é a pandemia Numa pandemia em qualquer Qualquer epidemia Cólera, sarampo, ébola Acontece que Sem o envolvimento comunitário Sem o engajamento das pessoas Sem a compreensão De todos os que constituímos a sociedade Do que está a acontecer É muito difícil poder lidar com essa situação E aqui não tem sido fácil Porque as mensagens são contraditórias De várias esferas de governo Então isso dificulta muito a atuação Nós, por exemplo, nas respostas do ébola Ou mesmo de cólera As nossas equipes muitas vezes são atacadas Em Moçambique Já aconteceu Aconteceu na República Centro-Africana Durante a grande epidemia do ébola E isso acontece realmente Porque as doenças afetam muitas famílias Afetam as pessoas pessoalmente E isolam o doente Do resto da família E da sua comunidade E se não trabalhamos Nesse engajamento comunitário Não é possível caminhar todos juntos A um melhor controle da pandemia E então esse trabalho De prevenção de saúde E de informação É importantíssimo Também temos sempre a componente Saúde mental Depois trabalhamos com pacientes Moderados e em referência Em apoio a unidades hospitalares Em treinamento Ao lado do pessoal médico Dessa unidade E em UTIs Também temos trabalhado E agora recentemente Em São Paulo No Hospital Tito Setúbal Com quem temos tido Uma grande colaboração Abrimos uma comunidade Também de cuidados paliativos Entendi Inclusive Todos esses sentimentos De comunidade É uma coisa que Conta muito para ONGs Como o Médicos Sem Fronteiras Que também conta Com muitas doações De que forma Que a pandemia Afetou essas doações Vocês deixaram de receber doações Teve diminuído Como é que foi? Na verdade As doações aumentaram Então se isso mostra A generosidade das pessoas E a vontade A dar próximo Realmente nós somos Uma organização Que vive de doações privadas Ou seja A gente vive dos nossos doadores No Brasil São 580 mil pessoas O que é impressionante Porque nós somos Uma organização relativamente Nova Como organização brasileira Nós somos Uma associação brasileira E isso leva E temos 10 anos De organização De Médicos Sem Fronteiras Brasil Há 30 que trabalhamos No Brasil Mas só há 10 Que somos Médicos Sem Fronteiras Brasil 580 mil pessoas É o segundo país Onde temos O maior número de doadores No mundo Temos 6 milhões e meio E nós fazemos O que fazemos É transportar Essa vontade De ajudar Do doador Através dos nossos colegas E de todos nós Até à pessoa Que precisa mais Dessa ajuda E essa solidariedade Tem se mostrado De uma forma abrumadora No mundo inteiro E aqui também Pois bem Ana Atualmente o governo brasileiro Ele vem adotando Desde o início Uma política negacionista Em relação Ao Covid-19 E como resultado O Brasil está até agora Com o segundo maior Número de mortes Pela doença no mundo Atrás dos Estados Unidos Como a senhora avalia A atuação Dos prefeitos E dos governadores Estaduais Em meio A essa situação sanitária Que o Brasil está vivendo Oh Iago Obrigada pela pergunta Como vocês sabem Ou talvez não Todo mundo Que está assistindo Nós somos Uma organização humanitária E nós Regemos-nos pelos princípios De imparcialidade Neutralidade Independência Isso é o que nos permite Poder estar em zonas de guerra Poder estar Nos lugares Que muitas vezes As pessoas mais não necessitam Então nós não avaliamos A intervenção Dos prefeitos Dos governadores E do governo federal Nós o que insistimos É que é importante Que a liderança Tenha mensagens coerentes E que ajudem A comunidade Todos nós A ultrapassar Esta situação inédita Que ninguém viveu no mundo Todos nós Que estamos vivos agora Nunca ninguém viveu Essa situação E sem essa orientação Com coerência E com a informação necessária E com a transparência necessária Com o apoio da ciência Não Há muitas mortes Que poderiam ter sido evitadas E com certeza Ainda podem ter sido evitadas Então nós continuamos insistindo Que até agora A melhor forma de prevenção E de nos cuidarmos Uns aos outros E a nós mesmos É a distância social Evitar aglumerações Usar máscara Lavar as mãos Que não é É uma mudança de hábito É sempre difícil Mas é Factível Para qualquer um de nós E ter cuidado Com as coisas Quando entram em casa Desinfetar Etc Mas com esses cuidados básicos Realmente o número de contágios Diminui muito E muitas vezes Quando os governos Estados Dentro e fora do Brasil Os Estados brasilas Mas os países estrangeiros Fazem confinamentos É para ajudar a controlar O momento de pico Cada um vai aprendendo Também Com o tempo Como todos nós Porque é uma coisa nova A forma de o fazer melhor Mas realmente Fazer um confinamento total Normalmente serve Para poder controlar O número de entradas No hospital E permitir ao pessoal de saúde Poder cuidar De todos nós E ao mesmo Mas se nós todos Tivermos os cuidados necessários Todos os que podemos Pelo menos Com certeza O número de contágios Diminui dramaticamente E com certeza O número de mortos Em consequência Diminui dramaticamente Até porque Se os médicos Os enfermeiros Os assistentes de enfermaria E todo o pessoal Que trabalha no hospital O pessoal de limpeza Etc Puderem cuidar de nós A nossa possibilidade De qualquer um De sobrevivência Aumenta muito Ana Tu respondeu Você comentou Na pergunta do Lucas Desculpa Pode ir A respeito da saúde mental E eu gostaria de saber Que porque Analisando e vendo As redes de vocês A gente vê que vocês Têm bastante Essa preocupação Com a saúde mental Que vocês atuam Nessa parte Mas eu gostaria de saber Como que De fato Isso acontece Principalmente agora Na pandemia Da Covid-19 Então saúde É uma coisa É algo integrado E holístico No ser humano A saúde mental É mais uma componente Saúde É parte da saúde Como qualquer outra Na pandemia A experiência do Ebola Ajuda-nos muito Também na intervenção Do Covid Porque tem uma característica Muito similar É que se prolonga Por há várias semanas Que as pessoas Estão afastadas Dos seus seres queridos Da família Dos filhos Dos pais Dos amigos E essa distância E essa distância No momento Que as pessoas Temem pela sua vida É bastante traumática Por outro lado Como é novo Os profissionais De saúde Assistem E vivem Muitos casos Extremos De morte De doença E têm que lidar Com todas Com todas Essas situações Sem por ver Se saberem Quando é a melhor Forma de atuar Porque realmente Tivemos todos A aprender Desde março Em tudo isto Então a saúde mental Concentra-se muito No caso Dos médicos Sem fronteiras Agora mesmo Em conselhos gerais À população Mas atendimento Específico Para os profissionais De saúde E para as pessoas Que trabalham Com pacientes De covid Também para as famílias E para os próprios Pacientes Claro Mas a preocupação Com os profissionais De saúde É altíssima Porque realmente Eles têm sofrido Muito em tudo isto E muitas vezes Não são tão reconhecidos Como deveriam ser Porque a gente Vai trabalhar Corre o risco De ficar infectado Volta para casa Tem a mãe idosa Tem os filhos Pequenos Tem a sobrinha grávida Que é um grupo De risco Também alto E realmente É difícil Lidar com tudo isso Sem saber A melhor ajuda Que prestar Muitas vezes Ao paciente Tudo isto Melhorou muito Nos últimos meses Ou seja Todos os médicos Enfermeiros As pessoas que trabalham Com covid Sabem melhor Como atuar Porque foram aprendendo Mas foi de um grande E é de um grande Desgaste para todos Na pergunta Do Iago Tu citou A neutralidade E imparcialidade E transparência Da ONG E na resposta anterior Do Lucas Tu falou das mensagens Contraditórias Por parte do governo federal Que a gente sofre muito com isso E aproveito para dizer Que a ONG Quando foi criada Em 71 Foi criada por médicos E jornalistas Eu queria saber Como está sendo Como tu avalia O papel Da imprensa Nesse momento De pandemia Se tu acha Que estão conseguindo Disseminar As informações Para que As pessoas Respeitem O isolamento social E acreditem Na ciência E também Se vocês Têm algum Canal De algum Núcleo Voltado Para o jornalismo Para a comunicação Para que consigam Espalhar Essas notícias E combater A desinformação Então nós Começando pela última Ou pela primeira Realmente A Médicos Sem Fronteiras É formado Por médicos E jornalistas E a comunicação E a informação Dar visibilidade Aos problemas Ou amplificar A visibilidade Dos problemas Que vivem As pessoas Mais vulneráveis Das crises Humanitárias No mundo É parte Da nossa missão Social Então realmente É uma organização De médicos E jornalistas Nós tentamos Através Dos nossos canais Dos nossos seguidores Nas diferentes redes sociais Mas também Com o canal Com uma página web Dedicada exclusivamente Ao Covid Informar o máximo possível Que podemos A população Também há um trabalho De proximidade Junto da mídia regional Nos projetos E junto das comunidades Nessa divulgação Rádios locais Rádios webs Etc O papel Do jornalismo No Brasil É bem difícil De analisar Porque a gente vive Um tempo Que estamos todos No nosso nicho Eu desde o meu Da minha borbulha Desde o meu nicho Eu vejo um trabalho Exemplar De tentar Trazer os dados De tentar Trazer os factos E a ciência E de tentar Manter a população Sempre informada Com constância Mesmo quando Essa informação Por parte De órgãos Governamentais Diversos Não é coerente O jornalismo Tem buscado As fontes primárias De informação Que neste caso A maioria das vezes São médicos E cientistas Que nos possam Ou a Organização Mundial da Saúde Que nos possam Ajudar a compreender Melhor toda esta situação Mas realmente Acabou o tempo Que todos Víamos a mesma mídia Então fica difícil De analisar Qual é o panorama Geral Eu vejo A grande mídia A televisão Sigo o Twitter Tento ver O mais que posso De todas as perspetivas Para tentar entender Mas Há muita gente Produzindo informação Que não é jornalista Há Nas redes sociais Influencers Pessoas que fazem Opinião Que não são jornalistas E há A gente Todos sabemos Que vivemos um problema grave Com as notícias falsas E isso também É difícil de analisar E controlar Mas obviamente Tem um efeito sério Na percepção da população Mas do jornalismo em geral Eu diria Que tem sido exemplar Ana O Iago tinha comentado Anteriormente Sobre a questão Do negacionismo E a gente vê Realmente um movimento Bem forte Acho que não só no Brasil Gente vacina Eu queria saber Como isso influencia O trabalho de vocês E se já teve Algum momento Por exemplo Que alguém se negou A ser vacinado Por sarampo Por exemplo Alguma dessas vacinas Olha João É uma ótima pergunta Porque eu diria Que nunca aconteceu Porque quando as pessoas Precisam de vacinas Toda a gente Toda a gente As vacinas Salvaram Nas últimas décadas Ou nos últimos 100 anos Milhões de vidas Nós vacinámos 1 milhão e 300 mil Pessoas de sarampo Só no ano passado 300 milhões 300 mil 300 mil pessoas De cólera Vacinas É um trabalho Essencial De prevenção Foi realmente A maior revolução De saúde pública Do último século Salva milhões de vidas Principalmente De crianças Abaixo dos 5 anos Eu não consigo entender Como é que as pessoas Podem pôr em questão A seriedade E o trabalho Que tem sido feito Por cientistas E por médicos E por enfermeiros E por toda a gente Que trabalha em saúde Para prevenir Doenças Que E acabaram Muitas vezes Como é no caso Da polio Que está praticamente Distinto Com doenças Que matavam Brutamente Principalmente Crianças Menores de 5 anos As vacinas São uma responsabilidade Social Não tem importância Se eu decidir Não vacinar a minha filha Mas se formos 100 Começa a ter importância Porque a minha filha Se vocês todos Vacinarem Está protegida Mas precisa De uma porcentagem Alta da população Que entenda Que isso é necessário Para a proteção De todos Quando isso começa A não acontecer Quando começa A haver uma alta Porcentagem de população Que não acredita Nas vacinas E que então Decide não se vacinar O risco é de todos nós Porque deixa de haver Uma imunidade coletiva Então qualquer um Pode ter o risco De ser infectado Logo cada vacina É diferente E cada doença Afeta diferentemente Grupos etários E cada vacina Tem uma eficácia Diferente E precisa De uma quantidade De pessoas Diferente Uma porcentagem Diferente de pessoas Para ser efetiva Na comunidade Mas realmente As vacinas É a maior descoberta De saúde pública Dos últimos 100 anos Sem dúvida nenhuma O que mais salvou vidas E o que mais salvou vidas Entre populações vulneráveis No mundo inteiro E nós lutamos Constantemente Para que sejam acessíveis Às pessoas Que mais sofrem No mundo Nós passamos a vida Vacinando pessoas Em situações de guerra Onde não há sistemas De saúde Nos lugares Onde ninguém chega Sabendo da importância De tudo isso O ano passado Houve uma epidemia De sarampo No No República Democrática Do Congo Vacinámos mais 300 mil pessoas Quase todas Crianças Abaixo dos 5 anos Mesmo assim Morreram Vários milhares De crianças Então realmente É uma coisa Que me revolta Sinceramente Não há Não encontro Explicação E acredito-me bem Que eu tenho Amigos Que Que põem em causa A eficácia Das vacinas E que entram Em teorias De conspiração Desde há algum tempo Porque começou A nascer Toda esta teoria Também De algum movimento De falta De acreditar No sistema Que criámos Todos juntos De descrença Das instituições Mas é algo Que uma volta Que eu não consigo Entender Como chegámos A um nível Tão alto De desconfiança social Que algo Que é obviamente Tão eficiente Possa ser Posto em causa Inclusive Hoje Ou ontem A Coronavac Foi A compra Da Coronavac Uma vacina Contra o Covid-19 Que está sendo Desenvolvida Foi A compra Foi cancelada Pelo atual Presidente da República O Jair Bolsonaro E ele tem Pregado Muito negacionismo Durante a pandemia Por acaso A México Sem Fronteiras Tem algum tipo De posicionamento Sobre os grandes Líderes mundiais Que tem tomado Tais atitudes Nós nunca temos Posicionamentos Sobre os grandes Líderes mundiais Até porque acho Que eles não Provavelmente Não nos ouvem Atentadamente Mas temos um Posicionamento Muito óbvio Claro Sobre vacinas Sobre vacinação E a importância Para o cuidado De todos Isso com certeza As vacinas Do Covid Estão em fase Desenvolvimento Logicamente Tem que ser testadas Tem que se terminar O máximo possível As fases Testes clínicos Até que haja Uma confiança Razoável De que vai funcionar Na população Em geral Mas O que não Não pode Jamais Ser uma questão Política Tem que ser Uma questão Científica E tem que ser Uma questão médica E uma questão De saúde pública Não pode Não pode ficar Uma questão política Você começou ao longo Da entrevista Desculpe Em setembro De 2020 A Médicos Sem Fronteiras Tem tido Autorização De entrada Em aldeias Indígenas Em Aquitauana No Mato Grosso do Sul Para ajuda Ao combate Ao Covid-19 Negada Pelo Ministério Da Saúde Durante essa Campanha De combate A doença Tem existido Dificuldades Semelhantes A essa Durante O trabalho Da MSF No Brasil Olha Iago De uma forma geral Nós temos sido Uma excelente Colaboração Com as Secretarias De Estado Municipais Nas comunidades Indígenas Também Para a sua Própria Proteção Nós só Pedimos Para entrar Quando sabemos Dos dados De Diretamente Com essas Próprias Comunidades E quando elas Próprias Nos pedem Para ajudar Então não é algo Que fazemos jamais A arredoria Dessas comunidades Tem sido Mais difícil Nós entendemos Que há uma necessidade De proteção Até porque os primeiros Casos entre comunidades Indígenas Foram levados Por pessoas Que se movimentavam Essas comunidades Pessoal médico Mas o que nós pedimos Às autoridades De saúde É que entendam Que o atraso De uma semana De duas semanas Na resposta A que nos permite Quando já está pedido Pelas próprias comunidades A que possamos fazer Essa intervenção Tem um custo Em vidas E tem um custo Em novos contágios Porque realmente A evolução do vírus É muito rápida E nos deparamos Muitas vezes Chegar tarde Ou chegar Não chegar tão cedo Quanto deveríamos Porque realmente Há um atraso Também pela burocracia Com certeza A facilitar a rapidez Da intervenção De emergência Você já trabalhou Em diversos contextos Em países diferentes Mas eu gostaria De saber de ti Como que a pandemia Da Covid-19 Impactou Para uma pessoa Que infelizmente Já vivenciou Outras tragédias O Covid-19 Impacta o mundo todo Isso é realmente Novedoso E É uma situação Que nenhum de nós Jamais viveu Então existe Também Um nível pessoal De cuidado De estar em casa De não poder viajar O que para mim Também é difícil Porque não posso Não posso ver os avós E exige Uma capacidade De resiliência De toda a comunidade Eu não deixo E provavelmente Todos nós De ter muita sorte Porque não toda a gente Tem o luxo De perder viver Num lugar Com acesso a água Com acesso a saneamento Em famílias Em famílias Nacionais Diagnósticos Todo o tipo de material Um dos lugares Temos todos os cuidados A operação Não é para nada Em São Gabriel da Cachoeira Pensamos que foi relevante E pelo menos E os casos Eu vou botar nos comentários De letalidade Da doença No consciente africano São Eu faço questão de repetir Porque penso que é importante São 54 países Ou seja O que o triângulo sofreu Segundo a cidade Da segunda cidade Da Serra Leoa É dizer que as pessoas Lá dizem que Aqui o Covid Não nos chega Porque antes Que chega a nossa idade Já morremos todos De outras doenças É Uma anedota E obviamente África Para nada É toda igual Mas realmente De uma forma geral A média de idades É muito mais baixa A média de idades Está cerca dos 20 anos A média A mediana A média de idades Está por cerca dos 20 anos No Brasil É cerca de 31 32 E na Europa É 40 e pouco Há uma correlação direta Entre a mortalidade Do Covid E a idade das pessoas Isto dito É sempre importante dizer Que há muita gente Que morre De todas as idades Que continua a ser Importante ter cuidado Porque nós nunca sabemos Como nos toca a nós mesmos Nem às pessoas Que a gente conhece E que gosta Mas há uma prevalência Muito maior De mortalidade Na população mais velha E o continente africano Tem uma população Mais jovem Depois Mas isso mais No início da pandemia A mobilidade populacional Era um fator essencial E claro Por isso é que São Paulo Foi afetado Muito mais cedo Tem o aeroporto Com mais tráfico Com Goiás Não é com Goiás É Guarulhos É Guarulhos Vocês ajudem-me Acho que é Guarulhos É Guarulhos É Guarulhos porque Com Goiás é pequenino É o meio da cidade É o aeroporto Com mais tráfico internacional Da América Latina Esse e o aeroporto E claro Isso faz com que o vírus Chegue antes Faz com que se espalhe Mais rapidamente E essa mobilidade Levou o vírus Mais cedo A outros lugares Mas a mortalidade E a mortalidade Do vírus É realmente Muito relacionada Com a média De idades Tu acha também Que pode ter sido Por conta desses O Lucas estava falando Do continente africano Vou manter Nesse tópico E aproveitar também Para informar o pessoal Que tu nos falou Antes da entrevista Que tu é nascida Na Angola E se tu acredita Que o continente africano Ter enfrentado Outras epidemias Como malária Tuberculose Cólera HIV E ebola Se tu acha Que isso pode ter Ajudado Na resposta imunológica Dos africanos Isso sinceramente É uma pergunta Precisa fazer um cientista Porque eu não sei Mas com certeza Ajuda Em grande parte Os sistemas de saúde A saber como responder A resposta imunológica Eu não vejo Uma correlação Pode ser que acha Mas eu não sei Mas os nossos colegas Na Europa Que também Trabalhámos na Europa Em ajuda Na Itália Na Bélgica Que é o país Mais afetado na Europa Com isto Com o Covid Contavam como muitas vezes As pessoas Os sistemas de saúde lá Não sabem lidar Com epidemias Porque viveram muito poucas Viveram muito poucas epidemias E não sabem como lidar Com a situação E como se adaptar Com flexibilidade E rapidez A uma situação nova Que em África Com certeza Sabem muito melhor Como ter essa flexibilidade E como ser rápidos Nessa adaptação Isso provavelmente É um fator Que contribui positivamente Recentemente Recentemente É bastante grave Assim com a população Oi Atualmente Essa é sobre as desigualdades E como afeta É comparável com os Estados Unidos Menos picos epidémicos Um planalto É provável Que continuam a existir casos Continuam a aumentar Em alguns lugares E como alertava esse artigo Principalmente em lugares Onde ainda não foram vividos Picos epidémicos Como grande intensidade Como está a acontecer agora Em Santa Catarina Ana Ao longo de sua trajetória A Médicos Sem Fronteiras Tem recebido elogios Pelo seu trabalho humanitário Mas ao mesmo tempo Também recebeu críticas Nesse ano Um manifesto De mil funcionários atuais E também de ex-funcionários Acusou A organização De ser institucionalmente Racista E de reforçar O colonialismo E o supremacismo Branco Em seu trabalho Humanitário Segundo o jornal Britânico The Guardian Como a senhora Avalia essas críticas? Então As críticas São sempre bem-vindas Nós temos uma cultura Somos 65 mil pessoas Uma cultura De participação De incentivo À crítica Construtiva Claro Porque é uma organização Construímos todos juntos São várias associações E realmente Os lugares De responsabilidade São rotativos E nunca são lugares De poder Estou sempre insistindo E contando E contendo isso Para os meus colegas Então As vozes E as críticas São sempre bem-vindas Ajudam-nos a ser Uma melhor organização A sociedade é racista A sociedade A sociedade é racista E obviamente Nós não podemos Não podemos Implir dessa responsabilidade Também De muitas formas Espelhamos as sociedades E de muitas formas Também espelhamos Esse racismo institucional Tentamos constantemente Ser o melhor possível E construir a melhor organização Que conseguimos Isso logicamente É ser antirracista Espero que responda A tua pergunta Oi Ana Voltando A tua resposta Sobre os novos Picos Que estão surgindo A gente sabe Que os picos Só vão parar E os casos Quando tivermos Uma vacina Eu gostaria de saber Como fazer Para garantir o acesso A todas as pessoas Dessa vacina E quanto tempo Levaria mais ou menos Para vacinar Todo mundo Oi William Isso também É uma pergunta Bem difícil Demoraria muito tempo Porque Há uma É uma vacina Que teria que Chegar à maioria Da população mundial Somos agora Sete bilhões E pico E a produção Depende da vacina Mas de qualquer maneira Produzir algo Em tanta quantidade Por fácil que seja O processo de produção Sempre será difícil O processo de transporte Há muitas vacinas Que precisam De cadeia de frio Isso também Dificulta muito A capacidade De vacinar De distribuir Porque implica Todo um circuito De cadeia de frio Complexo Para poder chegar A os gás mais remotos Agora Numa vacinação Nós temos que ter Consciência Que o mais importante É começar pelas pessoas Que mais necessitam No caso do Covid Sem dúvida nenhuma São os profissionais De saúde São as pessoas Quando digo profissionais De saúde A gente pode incluir Toda a gente Trabalha dentro de um hospital Desde a cantina Ao pessoal de limpeza Aos guardas Aos enfermeiros Aos médicos A melhor cirurgião Do mundo Mas também Os serviços Essenciais Os serviços Os serviços De limpeza Os caminhões Do lixo Os serviços De manutenção De água E de saneamento Os serviços De transporte Todas essas pessoas Que fazem com que a sociedade Continue a funcionar Tem que ser uma prioridade A segunda prioridade Ou em paralelo Tem que ser os grupos Que mais são afetados Pela morbidade Que me custa imenso Esta palavra em português Morbidade Imortalidade Da doença Ou seja As pessoas que mais sofrem Se apanharem essa doença Isso obviamente São as pessoas Com sobrepeso Diabetes Hipertensão Todas essas doenças Que conjuntamente Causam maior mortalidade E mais sofrimento E as pessoas idosas Então temos que começar por aí Pensando Que se começarmos por aí Quando tivermos isso Bem feito Acrescentando As populações As populações em rua As populações indígenas Até porque as pessoas Não têm muitas vezes Possibilidade de se isolar Se tivermos isso bem feito O número de contágios E o número de mortes Diminui dramaticamente Se é que não fica Sobre controle Então comecemos por aí Preocupemos-nos Não com a nossa vacina Mas com Porque realmente Saúde pública É saúde de todos É saúde comunitária É o caminho A saúde depende da tua Na verdade Está interligado Não tem uma Não tem um Um vírus é contagioso Porque passa de uns Para os outros E realmente É um sistema de saúde Que pensa em todos nós Que consegue-nos fazer O lugar do indivíduo Mais seguro Se nós pensarmos Nesses grupos Já garantimos Uma grande parte De segurança E de bem-estar De todos nós Já podemos ir na rua É provável É provável que tenhamos Que tenhamos que usar Máscara durante muito tempo Mas também é uma questão De um dado A gente ria Não sei se vocês se lembram Ou se alguma vez Viveram isso Mas que o pessoal Que chegava do Japão Da Coreia do Sul Que passava nos aeroportos E que ia sempre de máscara Pois eu acho Que vamos ser todos assim Afinal Sabiam muito E têm essa cultura De pensar mais Na comunidade As pessoas Põem máscara Para proteger os outros Muito mais Que para se proteger A si mesmos As pessoas têm sintomas De algum tipo de gripe De algum tipo de coronavírus De algum tipo De doença Que não podem identificar Exatamente Gastroenterite E elas põem uma máscara Para poder proteger o reino Para quem chegou agora Esse é o Sem Estúdio Uma produção do Editorial J Laboratório Convergente Do curso de jornalismo da Famex E estamos entrevistando Ana de Lemos Diretora Executiva Do Médicos Sem Fronteiras Brasil Eu aproveito Para encaminhar minha pergunta Que o Médicos Sem Fronteiras É uma ONG Sem fins lucrativos Médico Humanitário Internacional Que atua Em situações de vulnerabilidade Epidemias Conflitos armados Desastres socioambientais E desnutrição Eu queria saber Ana Tem alguma fronteira Para o Médicos Sem Fronteiras Tem algum país Ou algum lugar Que por algum motivo Vocês não possam atuar? Infelizmente Infelizmente Tem E tem tido Cada vez mais E é algo Que realmente Nos preocupa muito A questão humanitária Tem sido muito misturada Com questões políticas Principalmente Depois de 2001 Do ataque Às Torres Gémeas Onde as leis Antiterroristas Têm Têm misturado Muitos conceitos De ajuda É realmente Uma mistura De conceitos Que nos faz sofrer Ataques Não só de governos Como foi o ataque Ao nosso hospital Em Afeganistão Em Conduz Onde morreram 45 pessoas Entre colegas E pacientes E que E que nos deixou Terrivelmente traumatizados No dia 3 de outubro Porque foi um ataque Quando o exército americano Sabia as nossas coordenadas E mesmo assim Bombardeou os nossos colegas E os nossos pacientes Gerado dessa confusão De De não entender O que é a lei internacional Humanitária E de não entender O que é o direito De cada um de nós Quando está ferido De ter assistência médica Isso é o juramento médico Juramento médico É entender toda a gente Com imparcialidade Baseado nas suas necessidades Um combatente ferido Desde há quase 150 anos É um civil E muitos governos Têm deixado De aprofundizar Esse entendimento Como nós vemos Na Nigéria Como nós vemos Na Síria E o que nos dificulta O acesso à população Que passam a ser Arma de guerra Tanto por parte Desses governos Como por parte Dos grupos armados Radicalizados Que há nessas regiões Que vai desde O Estado Islâmico A Boko Haram Com os quais Cada vez também Temos mais dificuldades De falar E muitas vezes Também somos alvo Na tentativa Pura e simples De chegar às pessoas Que ficam presas Entre conflitos De grupos políticos Que de muitas formas As usam como escudos Que as usam Como própria proteção Então o que realmente Mais nos preocupa É deixar essas pessoas Sozinhas Que são milhões Deixar essas pessoas Sozinhas Não poder chegar Perto delas Porque não podemos Ter o mínimo Garantia de segurança Ou não podemos Ter autorização Para entrar Nessas zonas No ano passado As nossas equipas Na Síria Foram presas No ano passado Houve uma investigação Do governo da Nigéria A organizações humanitárias Houve vários ataques De grupos extremistas A organizações humanitárias E mortes De trabalhadores humanitários E realmente E realmente é um padrão Que se vem repetindo Com mais intensidade Nos últimos 20 anos E que é doloroso E frustrante Porque realmente O que nós gostaríamos É de poder chegar A todos aqueles Que mais precisam No momento Em que eles mais precisam Ana, agora mudando Um pouquinho de assunto Tu queria resgatar Uma fala que tu fez No começo Sobre cuidado Tu citou que uma das áreas De atuação Do Médicos Sem Fronteiras Era de cuidados paliativos Recentemente Em São Paulo Eu pesquisei Sobre o projeto E assim Cuidados paliativos Para o público É É o ato De melhorar A qualidade de vida De pacientes Com quadro Praticamente irreversível O que é uma área Importantíssima Perdão Mas é um pouquinho Diferente Da área de atuação De vocês Na questão De cuidados humanitários É uma área Um pouquinho diferente Então Eu gostaria de saber Como é que funciona A atuação Do Médicos Sem Fronteiras Nessas outras áreas Que não Os cuidados humanitários Vocês identificam Uma necessidade De atuação Alguma área Que está Carente de atuação E age Como é que funciona isso? Oi, Rafael É uma pergunta Bem interessante E agradeço também A oportunidade De poder falar Um pouco sobre isso Para nós Realmente É um cuidado Humanitário O direito A ser humano A dignidade É uma É exatamente Como tu descreveste Também é preciso Explicar Que muita gente Que entra numa unidade Que põe cuidados paliativos Sobrevive Muita Eu tinha um colega Que estava-me a contar Um diretor médico De um centro operacional Estava-me a contar Outro dia Que eles montaram Um projeto de cuidados paliativos Eu nunca Já contei esta história Dez vezes E nunca me lembro Qual é o país Vou dizer-me Porque é o curso Sempre E surpreendentemente Ficaram Boca e abertos Quando viram Que aumentava O número De sobreviventes Tinham 50% de pessoas Que sobreviviam Na unidade De cuidados paliativos Então realmente Muitas vezes Salva-vidas Os cuidados paliativos Restituem Mas com certeza O único que a gente pretende É levar dignidade A essas pessoas Poder-lhes ajudar A passar esse momento Com uma decisão própria Realmente significa Que não tens Uma intervenção invasiva É uma decisão Das próprias pessoas Não quererem intervenções invasivas E poderem ter Todo o carinho Toda a dignidade E todos os cuidados Que não sejam invasivos E que os ajudem A lidar com essa situação E a melhorar Que sejam possível É uma área Que nós gostaríamos De trabalhar mais Até do que trabalhamos Que temos que melhorar Mas eu penso Que é com certeza Uma área humanitária Porque é o que Envolve a dignidade E diminuir O sofrimento humano Bom, eu estava lendo também Que aconteceram Alguns casos No passado De um médico Sem fronteiras Acabar Recusando Certos recursos Por exemplo Da União Europeia Em resposta Aqueles dos imigrantes Por exemplo E eu queria saber O porquê disso Porquê que a Médicos Sem fronteiras Recusou Tais verbas Tais doações No caso Nós temos Uma política Lucas De não aceitar Doações Que tenham Que vai Diretamente Contra A nossa A nossa Missão Social Que Ou que Nos tirem A neutralidade Quando é Em caso De conflitos Por exemplo Para dar um exemplo Eu ia dar exemplos Mas é difícil Porque Não aceitamos dinheiro Da França No Niger Mas não aceitamos dinheiro Da França De uma forma geral Não só no Niger Mas realmente Qualquer Qualquer Muito amplo E o que é difícil De medir No caso Da União Europeia Nós trabalhamos Na crise migratória Na Europa Isso significa Trabalhar Desde a Nigéria Porque não toda a migração É derivada dos conflitos No Médio Oriente Mas trabalhamos Na Síria Trabalhamos na Jordânia Num milhão de pessoas Que estão refugiadas Na Jordânia 700 mil No caso Num milhão Que estão no Líbano Trabalhamos em todo o percurso Desde Passando pela Turquia Até às ilhas gregas Temos Sempre Possível Barcos No Mediterrâneo E trabalhamos Quando eles chegam E a União Europeia Tem uma política De migração Que não pode ser Vergonhosa Para dizer Diretamente Porque realmente Dispor as pessoas Ao perigo Que é Famílias Pessoas idosas Crianças A passar um mar Em barcos de borracha Com coletes Que morrem Números incontáveis Porque a verdade É que é bem difícil Saber quantos são Mas a verdade É que a gente Vê Presencia Observem Contra barcos Perdidos Com centenas De pessoas É inaceitável Tentar Exteriorizar Externalizar As tuas fronteiras Para outros países Como a Turquia Que tem mais de 3 milhões De sírios Já refugiados Na Turquia Pegando E E realmente Pondo as pessoas Que fogem Pela sua sobrevivência A maioria dos casos Algumas Por uma vida melhor Numa situação Que tem que Devido à morte Que se tem que confrontar Em arriscar A própria vida Dos seus filhos Para Para poder chegar A uma terra Onde eles tirem bombas Muitas vezes E é realmente chocante Eu trabalhei na fronteira Com a Hungria Com a Sérvia Em 2015 Quando fecharam a fronteira E era De partirem do coração Numa semana Passaram Corredores Aquelas imagens Do êxodo Que são corredores De pessoas a passar Com crianças No colo Sacos Coletes Tudo 150 mil pessoas Numa semana E realmente São famílias inteiras Pessoas Como nós Claro Porque as guerras Chegam aos sítios Mais inusitados Muitas vezes A Europa Acabou de viver Uma há 70 anos Que destruiu tudo Parece muito tempo Mas não é tanto assim A Hungria Há Quantos anos foi? Há 30 ou 40 Viveu um conflito Que tiram muita gente De lá Mas a memória coletiva Realmente E a memória histórica É curta E a gente esquece-se rápido Da situação Que nos podemos ver A nós mesmos um dia E realmente é por isso É porque a política Migratória europeia Não é Não nos permite Manter o nosso papel De neutralidade E afeta diretamente Está a causar Um problema Com o qual Nós temos de trabalhar Infelizmente Estamos chegando Ao final Faltam 4 minutos Ana Eu gostaria de saber Como De quais formas Nós E quem está assistindo De quais formas A gente pode ajudar E contribuir No Médicos em Fronteiras Seja financeiramente Ou Alguma outra colaboração Então Na nossa página web Vocês Podem sempre ir A www.emacef.org.br E aí Encontram diretamente A forma Que as pessoas Considerarem melhor Para fazer doações Pode ser esporádica Pode ser regular Nós sempre tentamos Que os nossos doadores Sejam regulares Isso quer dizer Que nos permite Ter uma relação Mais próxima Porque para nós Os doadores Não é só dar dinheiro Também são as pessoas Que entendem melhor O que está a acontecer No mundo E o que está a acontecer Com as populações Para as quais Nós trabalhamos São as pessoas Que estão ligadas Com todo esse trabalho E que têm Informação regular Que nos fazem perguntas E que nos estimulam E que fazem críticas E que passam Essas mensagens Essa parte De contar O que está acontecendo Que é tão importante Nos Médicos em Fronteiras E que vem dos jornalistas Que afundaram Que ajudam a disseminar Essas mensagens E então nós sempre Incentivamos que os doadores Sejam regulares Mas na nossa página web MSF.org.br É super fácil Ou nos números de telefone Que saem na televisão E que eu vou ter que memorizar Um dia Também é possível Mas na página web As pessoas podem aproveitar E se informar um pouquinho E se calhar Algumas coisas interessantes Inclusive sobre o Covid Mas sem esquecer Que há uma quantidade De conflitos E de problemas Que continuam acontecendo No mundo E que a gente também Não pode esquecer E nós colocamos O link nos comentários Então o pessoal Que está assistindo Pode ir lá Dar uma olhada No que a Ana falou agora Então Ana Eu queria te agradecer muito Por essa Por essa entrevista Ligando medicina Com comunicação E dois assuntos Muito importantes Nesse momento Que a gente está vivendo E também agradecer Ao público Que nos acompanhou até aqui Por essa audiência de hoje Então se tu quiser Falar mais alguma coisa A gente está encerrando agora É só Eu queria agradecer Ao Sem Estúdio A todos vocês Para não dizer o nome Um por um E a todo o público Que nos está acompanhando Muito obrigada Pela oportunidade Foi muito legal Estar aqui com vocês É bem interessante o programa Vou começar a assistir A gente que agradece Ana Então já te convido Para a próxima semana E para todos Que estão aqui com a gente Nós estaremos Na próxima terça Com Às 19h Também Com Jurema Werneck Diretora da Anistia Internacional Às 19h Como eu falei Então uma boa semana A todos E esse foi o Sem Estúdio Tchau E esse foi o Sem Estúdio E esse foi o Sem Estúdio